Uma barba, velho, gigante, mano. Nossa, mas apareceu um mendigo, velho. Que porra é essa, mano? Digo, me respeita, mano. Fazer um desafio aí, vocês não pediram? Já tá mais de uma semana. É o desafio do mendigo? Que que é isso, mano? Oh, nossa. Sem comentário. Sem comentário. Sem comentário. A gente fez várias vezes, porque hoje só tá eu e ele. Então pra vocês não sentir a falta do sangue do lavá. Kimchi! Kimchi! Vocês entenderam? Seguinte. Hoje eu entendi um gol. A gente veio mostrar uma coisa que a gente achou na internet. E... É um negócio incrível. É incrível? É incrível. Porque é de comer e a gente gosta. É doce e a gente gosta. E é incrível e a gente gosta. E é kimchi! É kimchi! É kimchi! É kimchi! Chega! Como tá só nós dois, tem que enrolar, entendeu? Porque diz a linda que tem que fazer o vídeo cumprir. Então kimchi! Para aí. Chega. E é o seguinte. Hoje nós vamos mostrar pra vocês um vídeo legal que a gente encontrou aqui na internet. Que são os bolos mais realistas e incríveis do mundo. E hoje eu entro um gol. A gente tá como jurado. Pra ver se os bolos realmente são incríveis. Se realmente são realistas. Se realmente parecem objetos ou coisas ou coisas de verdade. Então vamos lá. Junto com a gente. E antes de mais nada. Não se esquece de se inscrever no canal do Kimchi Gang. Pra você que não é inscrito. Curtir o vídeo. Deixar o seu likezinho, né? Pra ajudar o canal. Comentar aí o que que você achou desse vídeo. Dar um rasenga. Do... Do taco noia aí que tão pedindo. E compartilhar com seus amigos. Vai que eles gostam também do vídeo. Certo? Então. Vamos lá família. Uma maçã. Apareceu uma maçã. Nossa mano. Achei! Nossa! Nossa mano. Nossa velho. Era o braço do cara. Nossa que brisa velho. Parece um desenho na real. Por causa do fundo branco. Nossa mano. Um Game Boy. É bonitinho hein. Bem feito da porra mano. É um bolinho. Mano. Mentira. O famoso macarrão que você gosta velho. Meu macarrão. Isso é um dono. Nossa parece muito macarrão cara. Deve ser mano. Bolo de macarrão velho. Nossa até salada velho. Bolo de salada. Bolo de salada. Bolo de salada. Isso aqui é bom pra enganar hein. Fala que tão fazendo dieta aí mano. Um hamburguer mano. Nossa velho. Que brisa mano. Caraca. Os vídeos tão passando muito rápido velho. Vocês comentaram que tá sendo muito rápido mano. Ó a tortinha. Isso aqui ainda. Cortado parece torta. Nossa velho ó. Ó um bife pra ronda. Vai lá e ó. É um bolo mano. Será que dá pra enganar ronda? Dá. Nossa tá mano. Eu não posso dar doce pra cachorro. Mas ela queca mano. Aquelas pancaques bem americana. É um bolo mesmo isso aqui. Tamanho disso. Mentira. Nossa parece muito pancaqueira. Caralho. Uma tora de madeira. Ó o pessoal é criativo hein meu. Árvore. Madeira. A coca cola também é um fake essa daí hein. O cara não escreveu direito ali no rótulo. Ah verdade. Nossa que que é isso mano. Que nojo. Parece vômito. Nossa sei que não. Isso aqui não tá realista não. Não sei nem. Parece larva. Que que será que é isso? Isso aqui é pão com milho. Com mel. Hum. Pão com milho com mel. Ué? Ó o frango assalado. Nossa velho. Isso é perfeito mano. Tá meio torradinho mas ó. Caralho. Pirozo de natal. Que é estrogonofe? Nossa até o arroz mano. O arroz parece muito real. Muito real. Uma empanada. Empanadinha. Parece muito real também. Uma cervejinha. Parece de plástico. Parece meio fake né. Parece meio fake mesmo. Mas a produtividade é boa. Sim. De longe. De longe. Talvez dá pra enganar. Ah. Parece mais de verdade. Você achou? Não parece não. Pra mim parece um fake velho. Ai que. É por causa da parte ali mango que parece muito fake. Tá brilhando até demais pra mim. Não tá muito sincronizado o bagulho. Tá meio torto. O outro cara escreveu mais reto. Isso é um tênis bom hein. Imagina se dá pra. Usa ai de presente. Acabado. Fiz um bolo. Ó o vasinho bonitinho. Esse aqui também. É um bolo mano. Um mini bolo. Nossa. Tinha até areia quando caiu velho. Uma alface pra gente fazer kimchi. Nossa. Vai lá vai ter. A alface de alva. A selva. Isso aqui é uma alface ou uma selva? Qual a diferença? Sei lá. Mas é velho. É isso ai. Uma laranjinha. Nossa velho. Uma latinha. O bagulho é muito bem feito velho. Mano e o bagulho pra comer depois mano. Fez com o maior carinho vai lá comer o bagulho velho. É verdade né. Dá mó dó de cortar esse tipo de bolo. Mas você deixa também estraga. Uma bolinha. De sinuca. Esse aqui não tem como ser fake né velho. Vai lá e tum. Mais um bifezinho ó. Esse bife tá bonito hein mano. Mas a Runda você acha que ela vai achar que é carne ou é? É. Pelo cheiro. Acho que o cachorro vai pelo cheiro. Não pelo formato. Ela ia saber que é coisa doce. Nossa. Eu ia botar na frigideira direto. Olha o tênis que o Leo comprou esses dias. É verdade. Minha tá de tênis novo. Olha. Nossa. Tava vontade de fazer isso no tênis do Leo. Nossa. Nossa mas tá muito bem feito velho. Um cafezinho que a gente ama né. Uhum. Até a colher velho. Até a colher velho. Até a colher. Até o prato. Nossa velho. Que brisa. Um morango gigante. Um morango gigante. Um morango gigante. Caraca mano. Esse bolo dá pra comer uns 15 nego velho. Nossa. Esse aqui é da hora hein mano. Mano. Mal bem feito velho. É um petit gâteau. Mano. E o desperdício. Olha isso velho. Que dó de comer um morango. Esse cara é muito criativo cara. O bolo deve ser quanto velho? É um petit gâteau de meu bolo. O esse é louco mano. Esse eu gostaria de correr. Dominózinho. Dominos. Madeira. Nossa. O cara vai. Pa. Parece meio duro esse bolo hein. Nossa, velho, é um Doritos, mano Nossa, esse aqui parecia um pouco Mas tem muito vento esse Doritos, hein Que ele tá gordão, cara É, agora eu queria deixar pra porra É, então, tá errado isso aí, hein Nossa, os caras mandam muito, velho Sabe o que deu vontade agora de comer bolo? Comer um bolo depois do almoço? Bora, cheesecake Só deu vontade, um cheesecakezinho Eu gostei mais do petit gâteau Pra mim o petit gâteau foi o mais real Pratinho, pratão, colher, não sei o que Nossa, muito real Top demais, velho Qual foi o mais real pra você? O mais real pra mim Ah, mano Não, você falou que é o petit gâteau Porque, mano, petit gâteau é um bolo Já, né, velho É um bolinho com sorvete E o cara cortou o petit gâteau E tirou chocolate derretendo É um petit gâteau original aquilo ali Pra você é o Frango Mas o franguinho também tava douradinho Toda dia Acabaram de sair Brilhando, brilhando Aqueles frangos de padaria, sabe? Agora eu tô morrendo de fome e quero comer Top E você foi o do petit gâteau mesmo? Petit gâteau A gente podia fazer uma pegadinha, né? Pegar um tênis daquele e mandar fazer Dá tipo de gente falar Olha o Léo, experimenta aí Coloca aí, mano Um presente aí que as fãs deram Na verdade, podia fazer uma caneca de mentira, né? É Um bolo e mandar ele botar a cara Já vamos fazer a pegadinha pro Rú Pro sangue e pro Vavá Boa Pegadinha da xícara de café pro Vavá E do corote Bolo de corote pro sangue Toma uma golinha aí Toma um gole aí Ele vai... Bom, galera, então esses foram os bolos mais incríveis que a gente achou Os mais realistas que a gente viu aqui na internet Deixa aí nos comentários se você achou bem realistas esses bolos Como a gente achou E se bateu aquela fome que nem a gente Você é mais formiga que alguém Então a gente ficou com uma certa vontade de comer bolo agora A gente vai aproveitar pra comer um bolinho depois dessa gravação Se alimentar direitinho Então não se esqueça de tomar muita água Comer muito bolo E se cuidar na quarentena, certo? Não faço muita arte que nem eu fiz aqui no cabelo Cuidem-se também pra não deixar a barba desse tamanho E a gente se vê no próximo vídeo Do Kim Tchê Que? Caralho Mas tá parecendo um mendigo mesmo, mano Gente, ó, para, é mendigo Caralho, tá mal gigante, velho Deixa eu ver então Olha isso aqui, mano Dá pra você fazer umas tranças aqui, velho Nossa, eu podia ter pintado de rosa Cara, eu confinei nem o combo, né, velho Deixa eu ver, deixa eu ver Biii Transcrição e Legendas Pedro Negri